Música Ah, lá vem o cabelo agora, que eu vou pintar ele com uma coisa que eu nunca usei Aqui ó, vou mostrar o que eu vou pintar, ó Olha só, ó o cabelinho branco aqui ó, dando ar da graça, tá vendo? Aqui tá cheio de cabelo ó, ó Se eu dividir o cabelo ó, a gente vê que aqui no meio, tá vendo? Também tem uns fios ó, brilhando, tá vendo? Isso são o que? Os fios brancos E como eu quero fazer luzes, é... Dar um intervalo maior entre as luzes, né? Entre um retoque e outro Eu tenho que fazer alguma coisa pra esconder esses negócios aqui ó, né? Esses fios brancos, mas eu não quero pintar o cabelo, né? Porque senão ele acaba amarelando e eu não gosto Então o que eu decidi fazer? Eu comprei aquela tintura de homem É... Peraí que eu vou mostrar Grecinho, ó Ela é pra cobrir cabelos brancos, né? Ela não pinta o fio normal Ou seja, ele só vai tingir esses fios branquinhos Eu comprei a cor mais clara que eu encontrei Que foi essa aqui, castanho claro Ó Age mais do que rápido, tá? São cinco minutinhos No máximo, né? Então Vou juntar E aí depois eu uso o restante do Klaus Eu tô tranquila Por quê? Porque ele não tinge o cabelo Ele só pinta os fios brancos, né? E é justamente o que eu quero esconder, né? São esses fios que ficam assim, brilhando, né? Quando bate a luz O fio branco, ele... A aplicação, ela não pode passar de três minutos Então eu vou aplicar desse lado Do outro Vou abrir um pouquinho pra... Passar rapidinho E já tá na hora de tirar Então é super prático, rápido Dá pra você passar antes de sair E não sair com fio branco Ó, já passaram cinco minutinhos Já tirei o meu Ainda não sei como está E agora eu vou passar na mole Agora vai dar pra gente ver bem Que eu vou filmar os grisalhos do Klaus Que assim, tá bem, bem, bem grisalho Mas a mole não gosta Então eu vou passar o restante nele Ó, ó o grisalho do Klaus Ó, o grisalhão que tá, né, amor? Amor, tem tanto cabelo Eu odeio Odeio com esse grisalho Cabelo não, mas Aquele grisalho eu não gosto É só a boca, Pará Olha o resultado no cabelo do amor, né Ó, fica bem sutil, tá vendo, ó O que era branco Ele deixou no tom da caixinha Um tom assim Castanho claro Ó lá, mas você ainda encontra um fio ou outro É branquinho É branquinho Só pra dar aquela disfarçada Como se ele estivesse começando a aparecer Fio grisalho, ó Ó lá Tá vendo? A luz quando bate, ó Você vê que ele não tá branco Ele tá castanho claro A cor da caixinha, ó E ó como é que assim No todo Ó como é que escureceu pra caramba Adorei Vou usar sempre agora Porque eu odeio Todo mundo diz que fica maneiro, charmoso Mas eu odeio o cabelo branco É, o Cláudio não gosta de cabelo branco De cabelo grisalho Todo mundo diz pra ele Tá bonito, tá charmoso É, eu não acho Mas ele não gosta dos fios brancos Ó Ele cobre muito legal Muito legal mesmo Não fica aquilo assim Com cara de tinta, né Olha lá Ó Eu cheguei bem pertinho Tá vendo? Isso tudo que tá mais claro, ó Era tudo fio branco Agora os fios brancos estão castanhos Ó, tá castanho clarinho Tá vendo? Aí, ó Quando você olha no todo Ele não tá mais bizarro Eu tô suando igual o louco Ah, amor Ele cortou o cabelo Já tem quanto tempo que a gente passou, amor? Ah, quase um mês Como cortou O que tava crescendo agora Até nós nem tanto Mas as laterais Já ficou novamente evidente Então hoje a gente vai Fazer um retoque Aqui, ó Aqui ainda tem dele, ó Tá vendo? Essa parte aqui, a lourada Era pra estar branca, né Então agora a gente vai retocar Essa rainha A camisa é mesmo da outra vez, né Já manchou mesmo Amor, olha Todo blogueirinho O que você usou, amor? Grecim 5 Castanho claro Hum, que bonita, amor Olha como é que ficou Aqui, ó Aqui, ó Ele tá com o produto no cabelo Vai ficar 5 minutos, né? 5 minutinhos Depois tirar e mostrar o resultado Depois a gente tira A gente vai mostrar como é que ficou Dessa vez esse retoque Amor, e 5 minutinhos depois Olha o cabelo dele como é que tá Já lavei, já Já lavei, já Também ainda tá molhado, né? Já tá úmido É, tá úmido ainda Mas ele é brilhoso Ó, faz assim Ó lá, ó Vendo, ó, de pertinho Todos os fios que eram brancos, ó Eles ficaram assim, alourados, ó Ó Não tem nenhum fiozinho branco pra contar histórias Muito bom, eu gostei muito A partir de agora, só vou usar Fazer anúnciozinho Ó, Richard Blogueirinho Grecim 5 Só que eu quero provar o castanho médio Eu não quero o castanho claro, não É porque eu não achei castanho médio Mas a próxima vez eu vou provar o castanho médio Pra dizer se fica muito feio Se fica muito gritante Acho que era que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o joinha aí Seguir aqui o canal E conversa de salão não é só de mulher, né, gente? Conversa de salão também é de homem Valeu? Vamos até a próxima conversa de salão com homem aí Beijo, gente Tchau